Abre aí o seu material, vamos lá, artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, pena de reclusão de 2 a 8 anos, contendo ainda dois parágrafos que vão ser analisados na sequência. Então, aqui vamos analisar o crime de denunciação caluniosa, que se diferencia do crime previsto no 340, que é comunicação falsa de crime, e também se diferencia do crime de calúnia. Então, temos um crime com semelhanças com o artigo subsequente e semelhanças com o crime contra a honra, que está lá no artigo 138 do Código Penal, que é o crime de calúnia. O crime de calúnia, artigo 138, que é um crime contra a honra, diz o seguinte, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato tido como crime. Acompanhe aí no seu material, doutor, lá no artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aqui exige que a gente faça uma diferenciação rápida entre calúnia, difamação e injúria. Então, vem comigo. Calúnia imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Injúria 140 injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. A injúria 140 fere a honra subjetiva. O crime se consome quando a vítima toma conhecimento desse xingamento, por exemplo. Então, você ofende a vítima, xingando a vítima. A injúria racial é você quando pratica o crime de injúria, mas está se valendo de elementos referentes à raça, credo, correligial, etnia e procedência. Racismo já não tem nada a ver com isso. Racismo é a questão, é um exemplo clássico, é você proibir a entrada no seu estabelecimento comercial de uma pessoa que é negra. Então, aqui a gente já tem que trazer uma diferença entre o crime de racismo e injúria racial. Então, injúria é quando você ofende a pessoa, fere a honra subjetiva, consuma-se quando a vítima toma conhecimento. Difamação, por sua vez, fere a honra objetiva, consuma-se o crime quando terceiros tomam conhecimento. Difamação é quando você imputa um fato, um acontecimento, que ofende a reputação da pessoa. Eu digo que Maria anda traindo o seu marido. Interessante é que adultério era crime, já não é crime mais, já não é crime mais. Lei 11.106 de 2005, acabou com o crime de adultério. Não existe mais o crime de adultério. Então, se eu dissesse que Maria estava traindo o seu marido, quando era crime de adultério, era calúnia. Hoje não é mais crime, mas ofende a reputação dessa pessoa. Portanto, senhores, crime de difamação. Imputar alguém, um fato, um acontecimento, que ofende a sua reputação. Então, Maria está traindo, não. Ontem eu vi Maria traindo o seu marido. Ontem eu vi Maria traindo o seu marido. É um fato, um acontecimento, é um acontecimento. Se diferencia do calúnia. Por quê? Calúnia também é um fato, um acontecimento. Então, aconteceu. Calúnia e difamação tem um fato, um acontecimento. Só que o calúnia, você sabe que é mentira, doutor. E esse fato é crime. Então, eu digo, o celular que estão comentando aqui, aqui nos bastidores da TV Justiça, o celular quem furtou foi um fulano. O celular quem furtou foi o Gustavo, que furtou o celular. Que estão dizendo por aí. Que crime é esse? Calúnia. Eu estou dizendo por aí que uma pessoa praticou um crime, um fato, um acontecimento. Porque se eu disser, o Gustavo é ladrão, isso não é calúnia, isso é injúria. Porque eu estou ofendendo a sua honra. Para ser calúnia ou difamação, tem que ser um fato, um acontecimento. Bacana? Então, o crime de calúnia exige-se que, além de ter sido acontecido, esse fato ter acontecido, exige-se a mendacidade, que seja mentira. Eu preciso saber que o que eu estou falando é mentira, porque eu quero ofender a honra do Gustavo. Então, eu tenho que agir com ânimos calumniandi, vontade de caluniar. Quando você age com vontade de matar, você age com ânimos necandi, ou ocidente, vontade de matar. Furto, ânimos furandi, vontade de querer a coisa para si, ânimos reincibe abendi. Então, alguns crimes, a doutrina traz algumas expressões relacionadas à vontade. No crime de calúnia, eu tenho que provar que você agiu com vontade de ofender a minha honra, que você agiu com ânimos calumniandi, vontade de me caluniar, que você sabia que o que estava falando era mentira. Mas se eu acho que é verdade, se eu acho que é verdade, eu não tenho certeza que é mentira. Portanto, senhores, fato atípico não é crime. Não é crime. Se você acha que é verdade o que você está falando, você errou. Só temos duas espécies de erro no nosso direito penal. Eu tenho o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo previsto no artigo 20, acompanha aí, caput. O erro de tipo, o agente tem uma falsa percepção da realidade. Ele acha que é uma coisa, mas na realidade é outra. Então, ele erra sobre um elemento constitutivo legal do crime, sobre a mentira, a falsidade. Ele tem que saber que é mentira o que fala. Então, ele incorreu em erro de tipo. E o erro de tipo tem como consequência, o erro de tipo vencível, que é o do artigo 20, caput, exclui o dolo. Exclui o dolo. Então, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo e previsto em lei. Não há punição culposa, fato atípico. E a segunda outra forma de erro é o erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal, que é o erro sobre a ilicitude do fato. O erro sobre a ilicitude do fato não te isenta de pena. Não te isenta de pena. Então, o desconhecimento da lei, perdão, o desconhecimento da lei é inexcusável. Não te isenta de pena. O erro sobre a ilicitude do fato, quando você acha que pode, você acha que o que está fazendo é permitido, se vencível, se evitável, você tem uma diminuição de pena, de um sexto a um terço. Agora, se é inevitável, o isenta de pena, uma excludente de culpabilidade. Então, temos duas espécies de erro no nosso direito penal. O que estamos tratando aqui é o erro de tipo, que se amolda aqui na conduta da calúnia. Quando o indivíduo imputa alguém um fato tido como crime, mas acha que é verdade. Se ele acha que é verdade, ele está em erro de tipo, que exclui o dolo e não existe punição por crime culposo, porque não há previsão legal. Agora, senhores, o crime de denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Não é um crime contra a honra. Calúnia é um crime contra a honra. Depende de ação penal privada. Queixa crime, tem que contratar um advogado para promover esta ação penal. A titularidade é da vítima e não do Ministério Público. Calúnia, cabe retratação. Assim como difamação, injúria não. Então, aquele indivíduo que se retrata cabalmente, extingue a punibilidade. É um crime contra a honra. Você atinge a honra da vítima. No denunciação caluniosa, doutor, você dá causa a um procedimento criminal, investigativo, contra uma pessoa, você sabendo que o que fala é mentira. Você está movendo a máquina do judiciário. De uma forma fraudulenta. Porque você sabe que aquilo que você falou é mentira. Então, não é um crime contra a honra. É contra a administração da justiça. Em segundo plano, você tem a proteção da honra desta pessoa. Então, quais as diferenças entre crime de calúnia e denunciação caluniosa? Crime de calúnia. Você fala por aí que foi fulano que furtou o celular que está sendo comentado por aí. Isso é calúnia. O crime se consuma quando terceiros tomam conhecimento. A vítima vai precisar contratar um advogado e promover uma queixa-crime, né? Que a natureza da ação penal é de ação penal privada. Bacana. Já na denunciação caluniosa, o crime é contra a administração da justiça. Se protege a regularidade desses atos. São atos que não precisavam estar sendo praticados. Porque o que você falou foi mentira. Então, você registra uma ocorrência, por exemplo, dizendo que foi o fulano que praticou este crime. Mas você sabe que é mentira. Bacana. Essas são as diferenças entre o crime de calúnia e denunciação caluniosa. E vamos à nossa primeira pergunta da aula de hoje. Quais as principais diferenças entre os crimes de denunciação caluniosa e calúnia? A principal diferença entre o crime de denunciação caluniosa e o crime de calúnia. Crime de calúnia é um crime contra a honra, em que você sai dizendo por aí que foi fulano que praticou aquele fato, que é tido como crime. Mas você tem que saber que é mentira. No denunciação caluniosa, por exemplo, você registra uma ocorrência e diz que foi o fulano que praticou esse fato, que é definido como crime. Mas você também tem que saber que é mentira. Nos dois crimes, se exige a mendacidade que seja mentira. Nos dois crimes, exige-se a mendacidade que seja mentira. Nos dois crimes, se você acha que é verdade, erro de tipo. E o erro de tipo, nos dois crimes, exclui o dolo. E não existe punição por forma culposa, porque não existe previsão legal. Então, nos dois crimes, tanto calúnia quanto denunciação caluniosa, exige-se a mendacidade que o agente fale mentira. Ele tem que saber que fala mentira. Se ele acha que fala verdade, erro de tipo, exclui o dolo e torna-se um fato atípico. Calúnia, crime contra a honra. Denunciação caluniosa, crime contra a administração da justiça. Você dar causa a uma investigação criminal. Você move a máquina do judiciário por conta de uma mentira. Essas são as principais diferenças entre os dois crimes. Calúnia e denunciação caluniosa. Vamos aos nossos apontamentos aqui, para a gente seguir aqui e não passar nada do que a gente tem para falar. Bom, inicialmente, a questão da pena e que é um crime comum. Então, vamos lá. A pena é de dois a oito anos. Calúnia é detenção. Cabe retratação. Denunciação caluniosa, a pena é de dois a oito anos. Crime grave. Pena máxima, oito anos. Calúnia, detenção. Cabe transação penal. Suspensão condicional do processo. Já no denunciação caluniosa, nada disso cabe. Classificação desse crime é um crime comum. Assim como no crime de calúnia. É um crime comum. Já disse a vocês as diferenças entre o crime, entre a classificação de crimes, quanto ao sujeito ativo da nossa primeira aula. Rapidamente. Crime comum ou geral, próprio ou especial e mão própria, atuação pessoal. Crime comum ou geral pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige uma qualidade especial para ser praticado. Homicídio, furto, calúnia, denunciação caluniosa. Crimes comuns, qualquer um pode praticar. Segundo, crimes próprios ou especiais. Somente algumas pessoas podem praticar. Existe qualidade especial para ser praticado. Infanticídio, somente a mãe no estado puerperal. Temos aí o peculato, crime contra a administração da justiça praticado pelo Intraneus, o funcionário público. E o crime de mão própria, atuação pessoal, que foi o primeiro crime que inaugurou os crimes contra a administração da justiça. O reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Um crime de mão própria, atuação pessoal. O crime de calúnia e também o de denunciação caluniosa são considerados crimes comuns ou gerais que qualquer pessoa pode praticar. Qualquer pessoa mesmo, professor? Sim, qualquer pessoa. Inclusive, o promotor de justiça, quando ele oferece uma denúncia, por exemplo, de um crime em que ele sabe que o indivíduo não foi autor. Se ele sabe que o indivíduo não foi autor e está oferecendo a denúncia, ele está dando causa a uma ação penal contra essa pessoa, sabendo que é mentira. É chamado de denúncia temerária. Denúncia temerária. Então, um exemplo aí bacana é o promotor de justiça, quando oferece uma denúncia, sabendo que a pessoa não praticou aquele ilícito. Legal? É o chamado de denúncia temerária. Bacana? Voltemos aqui aos nossos apontamentos. Então, denúncia temerária ou abusiva. Abusiva. Agora, senhores, o outro detalhe aqui é, e se o crime for de ação penal pública condicionada? Se o crime for de ação penal pública condicionada? É porque temos o seguinte, temos a natureza da ação penal nos crimes. Bom, como é que eu sei, professor, a natureza da ação penal dos crimes? Vamos lá. Temos a regra. Qual é a regra? A regra é a ação penal pública incondicionada, que não depende de nada nem de ninguém. Ministério Público, quando toma conhecimento de um fato em que é de ação penal pública incondicionada, e ele já tem elementos suficientes para oferecer a denúncia, ele pode oferecer a denúncia. A autoridade policial, o delegado de polícia, quando toma conhecimento de um fato, de um crime, que é de ação penal pública incondicionada, ele é obrigado a instaurar inquérito policial. É, se ele não fizer, pode responder por prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Deixar de praticar um ato de ofício, praticar infringido o dever funcional, para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Deve provar aí que ele deixou de instaurar um inquérito policial, né, em razão de uma amizade, por exemplo. Então, responderia aí por prevaricação. Esses são os crimes de ação penal pública incondicionada, que não dependem de nada. Dentro da ação penal pública, ainda temos ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada à representação da vítima, e ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Vou dar um exemplo de cada. Lesão corporal leve é um crime, fora do âmbito da Maria da Penha, é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, artigo 129, lesão corporal, ofender a integridade física ou saúde de outro, de forma leve, porque o parágrafo primeiro agrava e o parágrafo segundo agravíssimo, é ação penal pública incondicionada. Somente a leve é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Depende da representação da vítima, é uma condição de procedibilidade da ação penal. E temos ainda ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Um exemplo aí é um crime contra a honra do presidente da República. Crimes contra a honra do presidente da República, já não vai caber retratação, e o crime vai ser de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E temos ainda a ação penal privada. Bom, a questão então do crime de ação penal pública condicionada. O agente vai até a delegacia e registra uma ocorrência dizendo que fulano praticou um crime de ameaça, artigo 147, ação penal pública condicionada. O agente vai até a delegacia e registra uma ocorrência dizendo que fulano agrediu, praticou lesão leve, crime de ação penal pública condicionada. Então, nesses casos em que o indivíduo faz com que tenha a atuação da polícia, movimenta a máquina do judiciário, e ele registra uma ocorrência informando que houve a prática de um crime de ação penal pública condicionada, e que ele sabe que foi mentira, só haverá crime, somente haverá crime, se a vítima for representar. E aí quem estará praticando o crime de denunciação caluniosa é a suposta vítima. Para a gente entender então, vem comigo. O indivíduo registra uma ocorrência dando causa a uma atuação da polícia, e o registro dessa ocorrência foi de um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Mas ele sabe que não foi ele que praticou. Aí a vítima é chamada à delegacia e representa contra esse suposto autor do crime. Quem estará praticando o crime de denunciação caluniosa não é o agente que, primeiro, registrou a ocorrência. Não. Quem estará praticando o crime de denunciação caluniosa é a segunda pessoa. É a vítima que representou contra esse suposto autor de crime. E que ela sabe que é mentira. Bacana? Então você tem que tomar cuidado com essa situação hipotética. Que traz uma primeira pessoa registrando a ocorrência, só que a ocorrência de um crime de ação penal pública condicionada, que depende da representação da vítima. E a vítima vai até a delegacia e representa. Quem estará praticando o crime previsto no artigo 339 do Código Penal, o crime contra a administração da justiça, denunciação caluniosa, que nada tem a ver com calúnia, é a segunda pessoa, a vítima, a suposta vítima, que representou contra esse indivíduo que sabe que não cometeu o crime contra ela. Entendido isso, voltemos então aos nossos apontamentos para a gente seguir aqui uma ordem concatenada. Então vamos lá. Agora, é possível, é possível, é possível que, é possível que você, que a pessoa registre um crime, registre um crime, sabendo que é mentira. Só que este crime, por exemplo, prescreveu. Prescrição é uma das causas extintivas de punibilidade. O artigo 107 do Código Penal traz as causas que extinguem a punibilidade. As causas que extinguem a punibilidade. São nove incisos. Somente sete estão valendo. Porque outros dois foram revogados pela Lei 11.106 de 2005. Inciso sétimo e oitavo foram revogados por essa lei. A primeira causa extintiva da punibilidade é pela retroatividade da lei que não considera mais o fato como crime. É o abolicio criminis. É uma lei abolicionista. É quando vem uma lei dizendo que tal fato não é mais crime. Há uma supressão formal e material de uma conduta criminosa. Por exemplo, crime de adultério. Agora você tem que tomar cuidado que o abolicio criminis nada tem a ver com o princípio da continuidade delitiva normativa típica. Bonito, né? Vou repetir. Princípio da continuidade delitiva ou princípio da continuidade normativa típica. O abolicio criminis é a supressão formal e material de uma conduta criminosa. Supressão formal é quando você vai lá no código onde ele estava previsto e você olha lá e não está mais. Está lá revogado. Supressão material é quando esta conduta que estava prevista aqui nesse artigo não está em nenhum outro lugar. Aí você pode afirmar. Houve supressão formal e material de uma conduta criminosa. Portanto, houve abolicio criminis. Agora, o princípio da continuidade normativa típica é quando ocorre somente a supressão formal. Como assim, professor? Nós tínhamos o crime de estupro. Temos até hoje. Previsto no artigo 213 do Código Penal. Antes da lei 12.015 de 2009, tínhamos dois crimes. O estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro era você constranger mulher, mediante violência ou grave ameaça, praticar com ela conjunção carnal. Então, somente homem podia praticar, somente mulher podia ser vítima. E a conduta era conjunção carnal. Qualquer outro ato libidinoso, o diverso da conjunção carnal, era atentado violento ao pudor. Hoje, depois da lei 12.015 de 2009, não existe mais o crime de atentado violento ao pudor. Mas a conduta de praticar um ato libidinoso, por exemplo, felação sexual, foi esculpida, inserida, introduzida no artigo 213. E virou um crime único, que é o crime de estupro. Bacana. Então, não houve abolição crimines de ato libidinoso, de praticar ato libidinoso. Não. Houve a aplicação do princípio da continuidade normativa típica. Bacana. Então, a primeira causa de extinção da punibilidade é pela retroatividade da lei, que não considera mais o fato como criminoso. Aboli-ciô-criminis. A segunda que nós temos aí, a segunda que nós temos aí, vai ser a prescrição, decadência e perempição. Perempição. Rapidamente, aqui vem comigo, vem comigo, ó. Eu estou sem mão de código aqui. Só alterei uma ordemzinha que não vai influenciar em nada, não vai influenciar em nada. A primeira extinção da punibilidade não é o aboli-ciô-criminis, é a morte do agente. É a morte do agente. Só corrigindo aqui, não preciso voltar no código, não. É a morte do agente. O agente morreu, não tem como o Estado punir. A segunda é a prescrição, decadência e perempição, que é a que eu vou falar agora da prescrição. E a terceira, sim, é o aboli-ciô-criminis. Só para a gente deixar certo aqui. Então, continuando. Nós temos, então, a morte do agente, prescrição, decadência e perempição. E a terceira, que é a retroalidade da lei, que não considera mais o fato como crime. A prescrição. O Estado tem um prazo para poder lhe punir. O Estado tem um prazo para executar a pena que lhe foi imposta. Essa é a prescrição. Todos os crimes prescrevem. Quais são os imprescritíveis? Imprescritíveis. Racismo e atentado armado contra a ordem democrática aí de direito. E o terrorismo. São só esses que são imprescritíveis. Crimes hediondos também prescrevem, normalmente. Então, ocorre a prescrição. O que é a prescrição? O Estado perdeu o prazo para propor a ação penal ou para executar essa pena. Ponto. Voltemos aqui. O indivíduo foi na delegacia e registrou um fato. Que é crime contra uma pessoa. Sabendo que não foi ela que praticou o crime. Denunciação caluniosa. Só que este fato está prescrito. Fechamos onde eu queria. Então, o indivíduo foi na delegacia e registrou um fato que é crime, sabendo que é mentira. Mas o fato que ele está atribuindo a essa pessoa extinguiu a punibilidade pela prescrição. Perdeu o tempo aí para o Estado para punir. Perdeu o prazo para punir. Bacana. Haverá crime de denunciação caluniosa? A pergunta é essa. Se o indivíduo vai à delegacia e registra uma ocorrência dizendo que o Beltrano praticou o crime, sabendo que é mentira, mas esse fato já está prescrito. É crime de denunciação caluniosa? Não. Não será considerado crime de denunciação caluniosa. Se o fato imputado já estiver extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição, são sete causas de extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Sete que estão em vigor, porque duas foram revogadas pela Lei 11.106 de 2005. Portanto, se por qualquer causa dessas que extingue a punibilidade incidir sobre o fato imputado, não haverá crime de denunciação caluniosa. Bacana? Chegamos então ao momento da nossa segunda pergunta, da nossa segunda aula. Vamos lá. Quais as diferenças entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime? Respondendo a pergunta aí da nossa entrevistada, da nossa aluna, as diferenças entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime, que é o crime que a gente vai ver agora. Na sequência, artigo 340, que é a comunicação falsa de crime. Já vou adiantar aqui as diferenças. As diferenças, então, são as seguintes. No denunciação caluniosa, o agente, ele vai, por exemplo, ele vai até a delegacia, registra uma ocorrência, dizendo que foi o Gustavo que furtou o celular, que estão comentando aqui nos bastidores do furto desse celular. Aí eu digo, foi o Gustavo, aponta a pessoa, e digo qual é o fato, que é crime, que ela praticou. E com isso se instaura a ação, o inquérito policial contra ele. Qual crime que eu pratiquei? Denunciação caluniosa. Agora, o segundo exemplo, que vai constituir comunicação falsa de crime, é o seguinte. Imaginemos que uma mulher tenha traído o seu esposo, então ela praticou um adultério. Adultério não é mais crime. Para ela tentar se safar, para ela tentar escapar da descoberta aí do marido, porque ela não atendeu o telefone, ficou atrás dela durante três, quatro horas, que ela estava indisponível, ela registra uma ocorrência dizendo que foi furtada. Então, ela registra uma ocorrência dizendo que furtaram o celular dela. Ou ela registra uma ocorrência dizendo que foi estuprada, mas sem apontar quem foi o autor do crime. Qual crime ela está praticando? Comunicação falsa de crime. Então, a diferença entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime, é que no denunciação caluniosa, você aponta a pessoa que praticou aquele fato, que você sabe que não existiu. Na comunicação falsa de crime, você só registra a ocorrência e não aponta a pessoa. Bacana? Legal? Respondido, então, a pergunta, vamos voltar para a nossa aula e os apontamentos aqui para a gente ir para o 340, para a gente ir para o 340. Bom, senhores, olha o que diz o artigo 339, olha o que diz o artigo 339 do Código Penal. O artigo 339 diz assim, acompanha aí no seu material, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou a ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe inocente. O início do nosso tipo penal diz, dar causa à instauração de investigação. Quer dizer o seguinte, quando se consuma esse crime? Quando o agente consegue, com o registro da ocorrência, impulsionar uma investigação, por exemplo, da polícia. Então, qual é o momento consumativo desse crime? O momento consumativo desse crime não é quando ele registra a ocorrência, imputando-lhe crime a uma pessoa que sabe ser inocente. O crime se perfaz, se consuma, quando é dado início a alguma investigação, algum ato pela polícia. Atrelado a isso, então, eu tenho a classificação desse crime, que é um crime material. É um crime material. Existe um resultado previsto na lei e para alcançar e para a consumação, esse resultado é exigido. Então, para eu conseguir consumar o crime de denunciação caluniosa, eu preciso conseguir dar causa à investigação contra esse indivíduo que eu sei que é inocente. Portanto, a consumação se perfaz quando a polícia, por exemplo, dá início às investigações. E eu estou realmente turbando a administração da justiça, a atividade policial. Bacana? Voltando, então, aqui aos nossos apontamentos para a gente finalizar, é se a tentativa é possível. Bom, costuma-se dizer no nosso direito penal, chamando tentativa de conatus. O que é conatus, professor? É tentativa. Aí se perguntar para você se o crime de denunciação caluniosa admite tentativa, sim, admite, admite tentativa. Quando que é a tentativa do crime de denunciação caluniosa? É quando o indivíduo, ele registra a ocorrência, mas não conseguiu impulsionar nenhuma investigação. Talvez porque a polícia tenha descoberto de que este, este, esta, esta, necessitava de mais informações para dar impulso ao inquérito policial. Então, seria um exemplo de tentativa de denunciação caluniosa. Portanto, é possível tentativa? Perfeitamente possível. E para a gente finalizar, os dois parágrafos existentes no artigo 339. O parágrafo primeiro diz assim, acompanhe aí no seu material. A pena é aumentada da sexta parte, em um sexto, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Senhores, se o indivíduo, ele, informa a polícia a prática de um crime, de que ele sabe que a pessoa que praticou é inocente e coloca um nome fictício, e coloca um nome fraudulento, mente o seu nome, ou se vale do anonimato, seria uma denúncia apócrifa, chamada aí uma denúncia apócrifa. Então, se você for descoberto, a sua pena vai ser aumentada de um sexto, vai ser aumentada de um sexto, pela questão de que você, sabendo que era mentira, você ainda mente o seu nome para dificultar a identificação de quem fez essa comunicação aí, falsa de crime, imputando alguém, que seria o crime de denunciação caluniosa. E, para a gente finalizar, a pena é diminuída em metade, se a imputação é de prática de contravenção. Senhores, a denunciação caluniosa é você dar causa à instalação de um procedimento, imputando crime à pessoa que sabe ser inocente. Então, tem que ser crime. Aqui temos uma diferença, aqui temos uma diferença entre crime e contravenção. No nosso ordenamento jurídico, temos o que se chama de infração penal. Infração penal é o gênero. Infração penal é o gênero, que possui duas espécies, crime e contravenção. Crime é sinônimo de delito. Aqui é adotado o sistema dicotômico ou bipartido. Crime é sinônimo de delito e contravenção penal é diferente. Contravenção eu tenho sinônimo como crime anão, delito vagabundo e delito liliputiano. Então, eu tenho diferenças entre crime e contravenção na prática. Ontologicamente, não há diferenças entre crime e contravenção. Na essência, é tudo infração penal. Então, ontologicamente, na essência, não há que se falar em diferença entre crime e contravenção. Aqui no denunciação canuniosa, sua pena será de dois a oito anos, se você registrar, por exemplo, uma ocorrência, imputando um crime a uma pessoa que você sabe ser inocente. Mas, se você o que está imputando é uma contravenção penal, por exemplo, uma contravenção penal, má cautela com animal bravio, importunação ofensiva ao pudor, vadiagem a uma pessoa, contravenção penal, você vai ter a pena reduzida na metade. E isso é interessantíssimo. Por quê? É interessante porque a pena do crime de denunciação caluniosa, quando você imputa o crime a uma pessoa que você sabe que é inocente, a pena é de dois a oito, você não vai ter benefício nenhum, no máximo, a suspensão condicional da pena. Em que você vai ser condenado. Só que a execução da pena vai ficar suspensa de dois a quatro anos. Agora, se você imputou uma contravenção penal, a pena é reduzida da metade. De dois a oito, cai um para quatro. Um a quatro. E se cai um a quatro, primeiro, primeiro, cabe, cabe fiança por meio da autoridade policial. Segundo, todo crime punido com a pena mínima igual ou inferior a um ano, cabe suspensão condicional do processo. Um benefício previsto lá na Lei 999, que eu já expliquei na nossa primeira aula, em que o processo fica suspenso durante dois a quatro anos, esse período de prova, você tem que cumprir alguns requisitos, cumprindo os requisitos, acaba o processo. Então, parágrafo segundo, quando você imputa a uma pessoa contravenção penal, porque o crime de denunciação caluniosa é quando você imputa o crime a uma pessoa que você sabe ser inocente, dando causa a uma investigação policial, por exemplo. E a pena é dois a oito, não vai ter quase que nenhum benefício. Se for contravenção, reduz da metade, passa a ser um a quatro. Vai caber fiança pelo delegado, autoridade policial, se você for preso em flagrante, vai caber suspensão condicional do processo. Legal? E com isso terminamos o crime de denunciação caluniosa, mas não a nossa aula, porque a nossa aula também vai embarcar o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Vamos, então, à nossa literalidade aí, para ver o que o nosso Código Penal nos traz. Vamos lá, acompanhe aí no seu material. Artigo 340. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Tipo penal. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado. Pena de detenção de um a seis meses. Aqui é um crime de menor potencial ofensivo. Aqui é um crime que vai ser julgado pela lei 9.099 de 95, a lei dos juizados especiais. Então, comunicação falsa de crime ou de contravenção, ele é um crime de menor potencial ofensivo e vai ser julgado conforme a lei 9.099 de 95. Já disse no início da nossa aula as diferenças entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou contravenção. Denunciação caluniosa, eu, por exemplo, registro um fato e imputo a pessoa que eu sei que é inocente a prática de um crime. Já na comunicação falsa de crime, eu só comunico o fato não imputando a nenhuma pessoa. É um crime bem mais grave do que o denunciação caluniosa. Crime de menor potencial ofensivo, julgado pela lei 9.099 de 95. Cabe transação penal, o benefício exclusivo desta lei, transação penal, salvo se você teve esse benefício nos últimos cinco anos. E agora vamos aos nossos apontamentos para a sequência da nossa aula. Diferenças com o delito anterior, a gente já tratou no início. A gente já tratou no início. Agora, e se você imputa a uma pessoa um crime que é de ação penal privada? Então, imputa uma pessoa ou não? Registra a ocorrência sem imputar a pessoa. Então, aqui, a situação hipotética é, o indivíduo vai à delegacia e registra uma ocorrência de calúnia. Mas ele não sabe quem foi que o caluniou. Mas ele registrou essa ocorrência de calúnia. Se ele não imputou alguém, mas ele sabe que é mentira, não houve crime de calúnia. Não é denunciação caluniosa. Para ser denunciação caluniosa, você tem que apontar a pessoa que você sabe que é inocente. Mas você registrou comunicação falsa de um crime, só que esse crime depende de ação penal privada. Segundo a doutrina, quando você registra uma ocorrência, ainda que você saiba que é mentira, e este crime que você está comunicando à delegacia for de ação penal privada, não haverá crime, não haverá artigo 340, comunicação falsa de crime. Então, cuidado. Se o crime que foi registrado foi de ação penal privada, não há que se falar em crime. É fato atípico. Voltemos aqui. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando a ocorrência de crime ou contravenção. Provocar a ação de autoridade. O que eu quero dizer agora? Bom, se eu registro falsamente uma ocorrência lá no batalhão da polícia militar, no batalhão da polícia militar, e até que promove a ação interna para investigar este fato. Então, eu vou até um batalhão, digo que eu fui agredido por policial, mas eu não sei qual é o policial, mas que eu fui agredido na data de ontem, e sei que isso é mentira. E com isso, impulsionam uma investigação administrativa lá no batalhão. Existe crime de comunicação falsa de crime? O entendimento que prevalece é que não haverá crime. Por que não haverá crime? Porque aqui você tem que provocar a ação de autoridade. E essa autoridade é autoridade policial, um delegado de polícia, ou um promotor de justiça que ofereça uma denúncia. Portanto, se eu registro um fato, ainda que eu saiba que é mentira, num batalhão, dizendo, por exemplo, que eu fui vítima de abuso de autoridade, que eu fui agredido por um policial militar, mas sem apontar o policial militar, evidentemente, porque isso não constitui denunciação caluniosa, porque é uma investigação administrativa, então não posso imputar a pessoa, só registro o fato. E com isso, impulsou numa investigação administrativa, não há crime, por minha parte. Porque o entendimento é que a autoridade não se estende aí à polícia militar. Ok? Bom, se você registra um fato que não é considerado crime, isso é tratado como crime impossível. Se você registra um fato que já está extinta a punibilidade, também é tratado como crime impossível. O que é crime impossível? Artigo 17 do nosso Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Então, o entendimento é esse. Se você registra um fato que, na sua cabeça, é crime, mas que, na verdade, é um fato atípico, você não vai conseguir impulsionar a ação de autoridade porque ela já vai saber que aquilo não é crime. Então, você está praticando... Vocês estaremos diante de um crime impossível ou um delito putativo. Somente na sua cabeça você acha que está praticando crime. Então, crime impossível. Quando você acha que o que está registrando é um crime, ainda que saiba que é mentira, mas a autoridade já descobre ali, ab início, inicialmente, que aquilo é um fato atípico, que não constitui crime. Ou que está extinta a punibilidade desse fato. Você registra a ocorrência de, por exemplo, um homicídio de uma pessoa sem imputar alguém, mas já tem mais de 20 anos esse fato. Já está prescrito esse crime. É tratado, então, como crime impossível. E, para a gente finalizar, a consumação desse crime ocorre quando a autoridade pratica algum ato para esclarecer esse fato. Admite tentativa. E os dois últimos detalhes aqui para a gente. Primeiro, a jurisprudência admite arrependimento eficaz. O que é arrependimento eficaz? Está lá no artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza responde pelos atos até então praticados. O que é isso? Imaginemos o agente que registre o fato sabendo que é mentira. E antes de impulsionar a ação da autoridade, ele vai lá e diz que falou mentira. Então, ele impediu que o crime se consumasse. Ele impediu que tivesse ali a ação da autoridade. A jurisprudência admite, então, o arrependimento eficaz. Então, o arrependimento eficaz para a jurisprudência é perfeitamente admitido no crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. quando ele volta à delegacia antes de provocar a ação da autoridade e informa que mentiu. E para finalizar, aí a gente ir para a nossa pergunta, vou trazer só mais um questionamento para vocês. Imaginemos um indivíduo que ele deseja obter uma fraude no seguro. Por exemplo, ele esconde o carro dele, destrói o carro dele para receber o seguro. Com isso, com isso, ele registra a ocorrência dizendo que o carro dele foi furtado. Crime, comunicação falsa de crime. Artigo 340. E também o estelionato. Porque ele está obtendo, fraudulentamente, uma vantagem do seguro. Então, se eu jogo o meu carro na ribanceira, se eu bato o meu carro, eu escondo o meu carro e ligo para o seguro dizendo que foi furtado, eu estou praticando estelionato. E eu não preciso obter a vantagem do seguro para o crime estar consumado. Não. Esse crime se consuma com a intenção de obter a vantagem. Nessa modalidade, é um crime formal. Aqui, a questão que gira em torno da doutrina é se você vai responder por dois crimes, estelionato e comunicação falsa de crime. Ou apenas um, com aplicação do princípio da consunção ou absorção. Prevalece o entendimento que você responde por dois crimes, tanto o estelionato quanto a comunicação falsa de crime. Porque ofendem bens jurídicos distintos. O estelionato é o patrimônio da seguradora. A comunicação falsa de crime é a administração da justiça. E um não é meio obrigatório para o outro. É isso que prevalece. Então, quando você registra um fato que você sabe que não ocorreu, com a intenção de obter uma vantagem de seguro fraudulenta, vai responder por dois crimes em concurso material. Momentos consumativos distintos. Respondendo por dois crimes em concurso material, do estelionato, mais comunicação falsa de crime. E vamos à nossa última pergunta da aula de hoje. Há crime de denunciação caluniosa quando a agente acredita que a pessoa cometeu o delito? Senhores, tratamos também na nossa aula. A pergunta da nossa colega, da nossa estudante, da nossa entrevistada, foi se quando o indivíduo acha que quando registra a ocorrência, achando que foi verdade que aquela pessoa praticou o crime, se haverá o crime de denunciação caluniosa. Então, denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime é imprescindível que você saiba que é mentira. Exige-se amendacidade. Na denunciação caluniosa, você sabe que ele é inocente. Na comunicação falsa de crime, você sabe que é mentira que o fato ocorreu. E também no crime de calúnia, exige-se amendacidade. Bom, senhores, então com isso, finalizamos a nossa segunda aula, em que tratamos do crime que está no 339, denunciação caluniosa, e o 340 de forma concomitante, que é a comunicação falsa de crime ou contravenção. Estudamos aqui as diferenças entre esses dois delitos, entre o crime de calúnia, estudamos aqui a questão da pena, a comunicação falsa de crime cabe transação penal, é julgado pela lei 999. Na denunciação caluniosa, quando for crime, a pena é de 2 a 8, mas se for a contravenção que você está imputando ao inocente, aí a pena reduz na metade. Se você se vale do anonimato, você vai ter a pena aumentada em um sexto. Em todos os crimes, depende da mendacidade. Bacana? E com isso, finalizamos a nossa segunda aula. Eu te aguardo na nossa próxima aula para continuar tratando dos crimes contra a administração da justiça. Até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.justiça.jus.br E você também pode estudar firearm. Ficou com dúvidas? Masí está recebendo no Underwriter-V Caring in Falou-en-enger. Ficou com dúvidas? Ai, você também pode estudar acat slopaitack.com? E vos英 e eu tomei. placedim da de mentalidade. Ficou com dúvidas. E você também pode estudar E você também pode estudar